Pessoal, a Veja veio essa semana com uma reportagem bombástica sobre a questão do consórcio nordeste. Eles destrincham todos os documentos que a polícia tem. Ela está investigando isso, está sendo investigado pela polícia. Isso é alvo de um processo de investigação justamente da compra de respiradores pelo consórcio nordeste da empresa Hempcare, que não é uma empresa especializada em respiradores. Eu não posso dizer aqui no YouTube especializado em que é essa empresa. O fato é que os respiradores foram pagos antes de serem recebidos e nunca foram entregues. E mais do que isso, existem as notas fiscais desse dinheiro que foi pago para a empresa sendo desviado para contas de pessoas que teriam feito a intermediação do negócio. Muito estranho isso. É realmente modus operandi de ladrão. Vamos detalhar esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Jefferson Forte, James Pine e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, durante a pandemia, a gente sabe, foi uma confusão danada, muita gente precisando comprar equipamentos hospitalares e coisa e tal. E neste momento o Bolsonaro fez um projeto de estado de emergência, um decreto de estado de emergência, que acabou permitindo licitações ou compra de material sem licitações, a dispensa de licitação. E na época a gente falou que isso daí era a coisa mais maravilhosa do mundo para políticos. Porque você sabe, é para isso que o governo existe. O governo existe para roubar o seu dinheiro e dar esse dinheiro para políticos e servidores públicos de alto escalão e amigos de políticos. É para isso que existe o governo. Não tem nenhum outro propósito que não seja esse. Então o pessoal fez a festa nisso daí durante a pandemia. Principalmente, sabe quem? A turma que foi alijada do poder recentemente. O PT, até pouco tempo atrás, era o poder. Eles ficaram oito anos com o Lula, depois mais seis anos com a Dilma e tinham o poder, então tinham acesso direto a esse orçamento enorme do governo federal. Quando foi em 2016, eles foram tirados do poder pelo impeachment e em 2018 perderam a eleição. Então, certamente, é um problema. Qualquer pessoa que tenha sua renda diminuída de repente sabe como é que é isso. É difícil você se adaptar a ser pobre. Adaptar a ser rico, meu amigo, é fácil pra caramba. Se adapta rapidinho. Num instante você se adapta a ser rico. Se adaptar a ser pobre é uma dureza. Dói mesmo na gente. É uma coisa difícil de adaptar. Consegue adaptar também, mas não é fácil. E aí o que aconteceu? O PT, cheio de gente querendo mamar nas tetas do PT e o PT sem uma teta gorda desde 2016, na verdade. O que sobrou pro PT? O Nordeste. Infelizmente, a verdade é essa. Hoje o Nordeste ainda tem vários governadores do PT nessa ocasião. E o PT quis aproveitar, da mesma forma que Dória e outras figuras por aí, quis se aproveitar da pandemia pra se fazer de bonzinho. Não, nós vamos resolver o problema da pandemia. Bolsonaro não quer resolver o problema da pandemia. Nós vamos resolver aqui. E essa turma toda foi habilitada devido à decisão desastrosa do STF de tirar a centralização das decisões do governo federal. Lembrando que lá no início da pandemia, em fevereiro, o governo lançou uma lei que criava uma série de controles, inclusive de lockdown. Mas condicionava tudo ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde queria coordenar isso. O pessoal do STF quis liberar isso pros estados e municípios. Por quê? Exatamente porque cada estado e município podendo fazer o seu próprio planejamento ficaria muito mais fácil de fazer as licitações e daí, meu amigo, podia roubar muito mais dinheiro. E foi isso que aconteceu. O que esse decreto do STF fez no final das contas, essa decisão do STF, é uma coisa totalmente inédita. Não tem nenhuma lógica isso. Por quê? Porque a Constituição brasileira diz mesmo que a saúde é dividida entre estados, municípios e o governo federal. É o que eles chamam de competência comum de todos os entes federativos. Mas isso quer dizer que, no final das contas, a coordenação dessa coisa toda é do governo federal. Evidentemente, o governo federal coordena a saúde, os estados e municípios atendem as suas particularidades locais e coisa e tal. O STF acabou com isso. Permitiu que estados e municípios, cada um saísse pra um lado, o que foi uma confusão danada, uma loucura danada. Aqui no Rio, teve época que o governo estadual permitiu uma coisa, o governo municipal proibia aquela coisa. Ah, mas o governo estadual permitia outra coisa e proibia uma coisa que o governo municipal permitia. Ou seja, você não sabia o que você ia obedecer, se obedecer um lado pro outro. Aí, pior, criaram a coisa mais esdrúxula do mundo, que foi aquela coisa de, ah, não vale o que é mais restritivo. Desde quando isso é jurisprudência? Isso fere a lógica. Não tem nem lógica esse tipo de decisão. Mas, enfim, esse papo é outro papo. Eu já critiquei muito essa gestão da pandemia feita por estados e municípios. Acho que foi a grande culpada do que aconteceu. Mas um fenômeno próprio dessa época foi justamente o tal do consórcio nordeste. Os governadores do nordeste, todos do PT, se reuniram e resolveram fazer o consórcio nordeste numa espécie de gestão compartilhada ali do nordeste nessa questão da saúde. Algo que também não é constitucional, mas como o STF determinou que vale tudo, valia tudo. E daí saíram rapidamente comprando respiradores e coisa e tal, fazendo um monte de compra sem licitação. E aí que pegou a coisa. Existem um monte de compras absurdas. A investigação é enorme. Mas o caso mais clássico, aliás, o gestor desse consórcio nordeste, era o Carlos Gabas, que era muito amigo da Dilma, pedalava de bicicleta na Dilma. Tem gente que diz que ele era amante da Dilma. Eu não sei, mas havia-se essa fofoca lá em Brasília na época que a Dilma ainda era presidente. Mas, enfim, o Carlos Gabas era o presidente desse consórcio nordeste. E daí ele teria feito, se foi, que investimento, né? O cara investiu direitinho pra ficar poderoso, né? Enfim, e daí ele acabou fazendo o seguinte, ele acabou contratando... Como eu tô dizendo aqui, tem várias notas, vários problemas que eles mencionam aqui. Mas a coisa mais absurda é justamente a contratação da AmpCare. AmpCare é uma empresa que fabrica insumos para um determinado tipo de drogas que existe uma discussão ainda no Brasil se é legal essa droga para efeitos medicinais ou não. Eu não vou falar o nome aqui porque o YouTube não gosta muito, mas eu deixo claro também, eu como libertário, já expliquei pra vocês, sou totalmente contra a limitação desse tipo de coisa, acho uma besteira. Agora, a questão toda é, claramente, a empresa não era capacitada para trazer respiradores artificiais. E o pior não é isso. O pior é que a compra, tipicamente quando você faz uma venda pro governo, tem todo um processo. Você ganha uma licitação ou ganha um contrato com o governo. Nesse caso, não houve licitação. Deve estar mais aqui pra baixo a compra lá da AmpCare. Você faz a compra, aí a empresa entrega o produto, ela recebe um recibo de que entregou o produto, e a partir daí ela pode emitir a fatura, o governo vai e paga. Geralmente leva entre 10 dias e 30 dias, dependendo do governo. Isso quando não tem atraso, tá? 10 dias, 30 dias é o prazo de pagamento normal. Muitas vezes tem atraso, mas enfim. O curioso desse caso foi que justamente isso tudo foi cortado, né? A empresa disse que ia entregar os respiradores artificiais, só que antes de entregar o respirador artificial, antes de sequer assinar um contrato com o governo, ela já colocou a fatura. E a fatura foi paga em tempo recorde. Já pagaram a fatura de 48 milhões de reais pelos respiradores para essa empresa. Mas aqui na investigação eles vão além. Eles veem pra onde é que foi esse dinheiro da AmpCare, né? E aí uma parte grande foi para o que eles chamaram de intermediadores do negócio. Que negócio é esse de intermediador, né? Que papo é esse? Tudo bem, você pode dizer o seguinte, a empresa é uma empresa privada, ela dá esse dinheiro agora para quem ela quiser, ela paga quem ela quiser, né? Só que ficou estranho, porque muitos desses intermediadores eram pessoas próximas ao PT. Caramba, olha só o ciclo fechando direitinho. Os caras deram dinheiro para a empresa, a empresa desviou o dinheiro para a mão dos caras de novo, e respirador mesmo, que é bom, não teve nenhum. Acabou que não entregou os respiradores à empresa, né? Parece que nem o contrato chegou a ser assinado antes, eles pagaram antes de assinar o contrato. Gente, olha só, para você receber do governo é difícil, você tem que correr atrás disso, é muito difícil. Esse caso aqui é um caso absolutamente fora do comum. Indica que realmente era o pessoal querendo se aproveitar. A gente sabe que não foi só esse caso do governo lá do consórcio do Nordeste. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, o Wilson Witzel, que era o governador aqui na época, ele também ficou enrolado com o negócio de hospitais de campanha também, que ele contratou 10 hospitais de campanha no final entregados. Dois chegaram a ficar prontos, os outros nem chegaram a ficar prontos, foram pagos, uma parte foi paga significativamente, os dois que ficaram prontos ficaram prontos foram usados durante um mês e desmontados. E aí quando veio a onda grande, porque lembra, a onda em 2020 nem foi tão grande assim, no início de 2021 foi muito maior. E aí não tinha hospital de campanha. Então claramente está mais do que claro esse negócio aqui, essa documentação extensa, isso daqui ainda vai virar mais um processo nas costas do PT. E é isso aqui que fica o meu alerta para vocês. Olha só, em princípio, não tem o Lula indicado aqui não, nada que diz que isso aqui tem a ver com o Lula. Foi do PT, vários governadores do Nordeste envolvidos, pessoas ligadas até a Dilma, como Carlos Gabas, mas em princípio o PT, o Lula não está nessa história aqui. Mas para para pensar, o PT está na sede de dinheiro, o PT foi tirado do poder, ele ganhava bem pra caramba, o pessoal do PT, todo mundo acostumado a ganhar dinheiro fácil, de repente teve que baixar o nível de vida. Estão aqui com sangue nos olhos querendo voltar. Imagina se acontece, por acaso, do PT ganhar essa eleição, do Lula voltar a ser presidente. Meu amigo, Lava Jato vai virar fichinha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.